Fala aí, eu sou o YouTube e hoje eu tô aqui, gente, pra acabar mais um vídeo, gente, com a minha irmã. Oi, gente! E hoje, gente, nós vamos fazer hamburguinho de tilápia! Então, bora lá! Então, a gente já tá aqui com todos os ingredientes, a gente vai precisar de frágil de tilápia. Nossa mãe cortou, né, Bebel? É, ó, porque a gente não pode mexer com faca. Gente, a gente tá aqui, ó, com cebola, alho. E falando nisso, Galinha, nós temos também ovo! Cuidado que o deixe vai cair. Aqui, pessoal, a gente tá com moedor, né? Gente, moedor pra moer o filé de tilápia e a cebola e o alho. Meu pai vai nos ajudar pra ele montar pra gente, ó, pra ele montar pra gente, que é muito difícil. Então, bora lá! Gente, ó, tem um recipiente também pra gente colocar todos os ingredientes aqui e mexer. Então, bora lá pro vídeo! Então, pessoal, a gente vai... Meu pai já chega aqui... É eu mesmo, é pré difícil na área, hein? Se inscreve no canal das meninas aí que vocês vão gostar, hein, galera? Ele vai montar pra gente o moedor. Vamos montar? Cadê o bichinho pra botar aqui? Pega lá pro pai. Vamos montar o moedor aqui, galera, que elas vão fazer um trem aí. Vocês vão gostar, hein? E é isso aí, galera. É pra fazer um hamburguinho de peixe, hein, galera? Vocês vão gostar demais, meu Deus do céu. O trem vai ficar bom demais. A gente já tá com todos os ingredientes. Cadê, pessoal? Caiu aí. Pega ali, Bel. Olha os ingredientes delas aí, pessoal, ó. Filé de tilápia, cebola e alho. Isso aí. Deixa eu botar aqui, pessoal, porque senão não dá certo, não, né? Aí, galera, só precisa de um moedor de carne. Não tem segredo, ó. Tá aqui, né, pessoal? Senão não dá certo, não. Aqui. Foi? Foi. A gente vai colocar aqui, pessoal, ó, a tábua, os ingredientes. Tudo, pessoal. Deixa eu moer. Quer que eu moe vocês? Uhum. Vou moer pra elas aqui, aí, pessoal. Filézinho de tilápia, não tem espinha, ó. Lembrando, pessoal, que tem que tomar muito cuidado pra não cortar o dedo. Isso aí. Opa, tá caindo, peraí. Deixa eu pegar ali. O eno aí, pessoal, aí, ó. Pra elas aí, por quê? Pra não machucar, né, pessoal? A cebolinha, ó. Junto. Vou botar um pouquinho de alho, pessoal, aí, ó. Vai ajudando o papai, ó. Meus amores da minha vida. Vocês vão fazer o quê aqui? Hamburguinho de peixe? Uhum. Hamburguinho de peixe, pessoal, aí, ó. Vou jogar o papai. Hamburguinho. Olha, pai. Vamos ver se vai dar certo, né? Pode, minha filha. Minha gata. Vamos lá, pessoal. Filé tá bonito, hein, pai? Tá bonito, filé, ó. Olha o filé, pessoal. O tamanho do filé. Coisa linda, hein? Filézinho de peixe aí, pessoal. Nós tivemos que comprar fora. A gente faz aqui também, mas... Tanto precisava de fazer um trem rápido aí. Aí minha filha pediu pra mim comprar pra ela lá, porque não deu tempo de fazer. Beleza, pessoal? Ela vai moer aí. Vou deixar com ela aí, pessoal. Se inscreve no canal. E é isso aí. Valeu, pessoal. Vamos lá. Joga aí, Bel. Joga mais o quê? Isso? Porque senão... Não, peraí. Deixa eu moer primeiro aqui. O rolo é pesadinho. Peraí, pessoal. Toma cuidado. Ó. Nossa Senhora. Vai ser tão fácil. Aê. Vai. Segura. Pode jogar. Joga mais o quê? Cebola? Peraí, peraí. Deixa eu moer aqui primeiro. Acho que eu vou jogar isso. É melhor, né? É melhor. Deixa eu... Sei lá, ó. Tá indo... Até agora tá indo mais dar. Tomara que descer. É mesmo. Dá pra não cortar o dedo. Ui. Tá mexendo. Ó, pessoal, ó. Ele tá meio difícil de cortar. A gente vai dar mais uma ajeitadinha nele. Lembrando, tem lavar a mão, hein? Quando for mexer com comida, lavar a mão. E ó. Vou pegar mais um pouquinho. Nossa Senhora. Vai que tá indo. Bota a mão aqui dentro, não. Aham. Aqui. E aí. Cuidado do dedo, que eu sou doida. Agora, pessoal, a bebê também quer moer um pouquinho. Cuidado, mas fica a mãozinha. E aí, gente, que eu acho que duas... Aê, tá dando certo. Vai. Vou, três. Pode ir, vai. Aê, pessoal. Uhul. Vamos ajudar. Ó, tá forte, pessoal. Tá forte. Ó, trem. Quer ajuda? Peraí. Ajudar bebê ou aqui, gente. Pintar. Aí. Peraí. Deixa eu ver. Arrancou meu dedo fora aqui, gente. Bebeu. Tá doidona hoje, gente. Ó. E aí, galera, vai ficar bom, hein? Nossa. Vamos. E aí, Bel? Ajuda aí, Bel. Coloca na força aí também. Pessoal, eu não tô conseguindo, não. Nossa, que lindo o chão. Acabou-se. Deixa eu passar a mãozinha. Então, pessoal, já moemos. E agora, gente, a gente vai lá na cozinha pra fazer o tempero. Então, bora lá. Ajuda aí, Bel. Vai ficar aí. Chega, Loura. Aqui, vai na cozinha. E aí, ó. Da senhora, gente. Aí, ó. Terminamos. Peraí, pessoal. Deixa eu jogar aqui dentro que eu vou mostrar pra vocês. Agora, meu pai vai fazer o tempero que só ele sabe. É isso aí, galera. Vamos fazer o tempero aqui. Lavar a mão primeiro, né? Lavar a mão primeiro. E a gente vai botar... Um temperinho especial aqui, né? Que só a gente faz o quê? Especial mesmo. É segredo, né? Outro temperinho, ó. Vamos mexer aqui, né? Sempre, né? Não, vamos mexer com a mão mesmo, né? Pega aquele outro tempero pra mim lá, minha filha. Fala, fala. Aquele da vermelhinho. Vermelhinho. Isso. Abre aí pra mim. Sim, pessoal. Aí, pessoal. Vamos botar esse temperinho aqui, ó. Tempero mágico. Vamos fazer a magia aqui agora. Sem jeito, não. Vamos fazer a magia aqui. Vamos. Jogar ele aqui, galera. Olha aí, ó. Com participação do... Prédio Fiche. Ah! Tem participação do Prédio Fiche aí no vídeo aqui. Pega aí, galera. O meu papai é o Prédio Fiche, né? O meu papai é o Prédio Fiche. Mexer bem, galera, ó. Prédio Fiche na área. Prédio Fiche na área. Prédio Fiche, irmã da Pesca. Cadê a outra irmã da Pesca? Cadê a outra irmã da Pesca? Cadê a outra irmã da Pesca? Fugiu daqui. Bem, Bebel. Tava lá tomando a água, pessoal. Aí, ó. Vamos colocar aqui, pessoal, depois. Pra colocar o ovo aqui. Bebel, irmã da Pesca. Aí, ó. Já pegou a cadeira. Já pegou a cadeira já pra subir, ó. Vou colocar o ovo. Hum, muito bom, pessoal. Vai tá mais um pouquinho aí, né? Porque... Pra colocar o ovo. Mais um pouquinho, pessoal, aí, ó. Lixei bem, pessoal, ó. Isso aí. Agora a minha Bebel vai colocar o ovo aí. Pocar onde? Qualquer lugar aí, meu filho. Vai. Vamos ver se ela sabe colocar o ovo. Muita mais. Isso aí. Agora vem cá e abre aqui. Aperta. Isso vai. Abre o ovo. Ó. Show de bola. É o pra pira. Vamos mexer aqui, pessoal, ó. Vou lavar a minha mão. Lavar a mãozinha, né? Antes de lavar, né? Sim. Vou colocar mais um pouquinho de temperinho. Vai ficar uma delícia. Vai ficar uma delícia, né, meu amor? Uhum. Fala pra galera aí, galera. Vai ficar uma delícia. Olha pra lá e fala pra galera. Galera, vai ficar uma delícia. É isso aí, pessoal. Agora... Mimim tá chegando com... Com a farinha de rosca. Joga aí, Mimim. Quanto? Joga duas colherzinhas. Duas colherzinhas de colher... Duas colherzinhas de colher... Duas colherzinhas. De farinha de rosca. Quanto mexe? Mexe, bebê. Eu lavo a mão primeiro. Lava a mão. Lava a mão. Pronto. Não mexer. Isso aí. Mexe bem, mexidinho. Pera aí, gente. Deixa eu lavo a minha mão pra ajudar também. Isso aí. Ajuda lá. Mimim vai ajudar. E tô encerrando minha participação, galera. Tô indo pra lá agora. Porque eu vou assistir televisão. Deixa elas fazerem. Irmã, minha pesca é uma culinária. E tá ficando na consistência, ó. Que boa. Será essa consistência? Sim. Vou provar. Deixa eu provar. Deixa eu provar agora. Hum, delícia. Tá. Muito bom. Prova pra você ver. Não quero provar agora, não. Porque eu vou fazer depois. Não gosto assim, não. Ah, depois quando tiver trânsito, né? É, porque eu gosto assim. Fritinho, né? Tá bom já? Acho que deve tá, né? Tá bom já, não. Eu quero mexer mais. Vai lavar a mão vocês. Então, galera. A gente já vai fazer os hamburguinho. Esses aqui, ó. Nosso pai fez um. Pra gente fazer um igual. Pessoal, pessoal. A gente vai pegar um pouquinho de água aqui. Antes, pra fazer, pra molhar a mão. Pra os hamburguinhos não ficarem grudando todo na mão. Então, vamos lá. Colocar um pouquinho assim, ó. Assim, bateu. Assim, bateu. Aqui tá a receita, ó. Que a gente tá fazendo. Aí a gente vai pegar agora aqui na mão pra ver como ficou. Aqui, ó. Tem que fazer igualzinho, tá, pessoal? Tá. Então, pessoal. A gente fez bastante hamburguinho, ó. De peixe. E, galera. A gente... A nossa mãe vai fritar pra gente. Por causa que é muito perigoso a criança mexer em fogo. Em banho, assim. Não pode. Sem a ajuda da sua mãe fazer isso aqui, gente. Então, vamos lá. A gente tá continuando fazendo os bolinhos. Pra dar bastante pra gente comer. É, mas eu tô morrendo de fome. O óleo já tá quente. Vou pegar os hamburguinhos das meninas. E aí Prova, Bebel. Tá quente, hein? Hum, tá quente. E aí, bebê? Hum, deixa eu ver, deixa eu ver. Hum, vem, Cabeça de Cupim. Delícia. Fala, meu filho. Chama o Cabeça de Cupim. Olha lá, galera, o Cabeça de Cupim já chegou, ó. Ó, ficou bom, hein? Prova, Cabeça de Cupim. Bom, hein? Delícia. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. E aí, Bebel? Pergunta o papai se tá aprovado. Tá. Ó, top de linha. Já ficou bom, hein, meu amor? Hum, parabéns. Muito gostoso. Hum, cabelo. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Então, eu fui!